Vamos falar sobre Deus? Uma das questões que mais me tem enviado ao longo dos anos está relacionada com o choque que existe entre a parte espiritual, neste caso as crenças religiosas, e aquilo que é a lei da atração. Porque muita gente acredita que utilizar a lei da atração não é uma coisa de Deus. Então eu hoje quero partilhar com vocês, independentemente de vocês acreditarem que existe um ser superior, criador de todas as coisas, Deus para muitos, ou não acreditarem. O que eu vou falar hoje tem validade para todas as pessoas, sejam elas crentes ou não. Mas como eu sei que grande parte da minha comunidade é católica ou cristã, eu acredito também que partilhar esta minha experiência, partilhar também esta minha visão espiritualizada sobre a lei da atração, que vos pode trazer paz interior. Porque eu também tive os meus momentos de dúvida. Será que esta lei universal, será que esta lei da atração, aquilo que eu estudo, está relacionada com aquilo que eu acredito também na parte espiritual? Será que existe aqui algum choque? E durante algum tempo houve um choque, porque eu acreditava que a lei da atração, apesar de me estar a trazer aquilo que eu queria, que era também uma ferramenta do mal. E eu acredito que muitas pessoas têm esta associação, que a lei da atração é uma ferramenta do mal. Hoje eu já não acredito nisto, minimamente. Aliás, nos últimos anos eu já não acreditava nisso. Mas eu acredito também que esta partilha, trazer-lhe este conteúdo, um conteúdo, como já viu, diferente daquilo que eu normalmente faço no canal. Falando de coisas sérias, porque eu acredito que a espiritualidade e a parte religiosa é muito importante na vida de muitas pessoas. E numa altura em que nós estamos a ver o mundo completamente a transformar-se, e não necessariamente da melhor maneira, ou a transformar-se para algo melhor do que era anteriormente. Eu acredito que nós estamos a evoluir de uma forma negativa em termos de evolução humana. Eu acredito que cada vez mais as pessoas estão a buscar a espiritualidade para de alguma forma voltarem às origens. E para voltarem àquilo que nunca deixa de existir. Ok? Que é realmente a sua fé. Vamos por partes. Deus. Muitas pessoas acreditam que Deus, que é um velhinho, de barbas brancas, cabelo branco, e que está lá em cima no céu, independentemente do que é que isso significa para cada um, e que está a controlar tudo o que existe, a vida de toda a gente. Enquanto Criador, Ele está a controlar tudo. E muitas pessoas acreditam também que, quando fazem uma oração, ou quando pedem a Deus alguma coisa, que esse ser, essa figura que nós imaginamos, que vai imediatamente fazer tudo o que precisa para ajudar aquela pessoa específica. Mas nós estamos a falar que existem milhões e milhões e milhões de pessoas só no planeta Terra, porque nós não sabemos com precisão se existem seres de outros planetas. Ok? E, portanto, se Deus é responsável pela criação de tudo o que existe, não é? Então nós devemos dizer que Deus terá, vamos dizer assim, bilhões e bilhões de filhos, ou seja, de frutos da sua criação. Que somos nós e todos os habitantes de todos os planetas em todas as galáxias que existem no Universo. Ok? Então vocês acreditam realmente, e eu também pensava muitas vezes nisso, vocês acreditam mesmo que essa pessoa, esse ser, essa figura que está a ajudar individualmente cada uma das pessoas, isso não é sustentável. Até por uma questão racional. Como é que seria sustentável para esse ser supremo, por mais poder que ele tenha, estar a ajudar individualmente cada um de nós? Então aquilo que eu acredito que Deus fez, esse ser superior que eu acredito que não é material, foi criar um sistema. Sistema esse que tem regras de funcionamento. Vamos dizer que o Universo, e quando estamos a falar do Universo, podemos falar, inclusive, no Universo literal, as galáxias, os planetas, as estrelas, os cometas, tudo isso. Quando nós falamos de um Universo, e se Deus criou o Universo, ou seja, foi o arquiteto desse Universo, ele teve que criar um sistema que fosse autossustentável e que fosse um sistema perfeito. Por outras palavras, ele teve que criar um sistema que obedecesse a determinadas mecânicas. É como um criador de um jogo. Ok? Nós temos um criador de um jogo infantil. Ele tem que inventar regras. Ele tem que criar regras para que as pessoas possam jogá-lo e que possam sair vitoriosas. Agora, aqui está, talvez o maior segredo. Eu acredito que Deus, essa figura, esse ser espiritual e eterno, que quer que todos nós sejamos vencedores. Eu acredito que, não propositadamente, Deus vai penalizar cada um de nós. Obviamente que nós hoje falamos muito nesta questão do temor a Deus, não é? Que nós devemos respeitar. Mas, mais uma vez, tem a ver com o respeito. O respeito pela entidade, o respeito pelas regras do jogo. E eu compreendi, ao longo do tempo, que a lei da atração nada mais é do que uma regra deste jogo. Deste jogo chamado vida-existência. Ok? E que rege, precisamente, o que acontece dentro dessa vida. O que acontece dentro dessa existência. Aliás, todas as leis universais, de uma forma geral, regem tudo o que existiu, tudo o que existe e tudo o que existirá. Este tal sistema que muitos chamam de universo. Então, a forma como eu encontrei de fazer sentido a tudo isto, não é? A parte do que eu acreditava, em termos espirituais, e a parte da lei da atração, que é visto como uma coisa que só surgiu como segredo, não é? Em 2006. Foi realmente compreender que, se Deus é o arquiteto de tudo o que existe, então a lei da atração foi criada por Deus também. Como uma ferramenta, ou como uma regra do funcionamento do jogo. Ok? Mas também como uma ferramenta para a nossa utilização. Deus, e vamos dizer isto de uma forma suave, porque eu acredito que muitas pessoas não compreendem isto, porque estão a passar por uma fase de escassez, porque estão a sofrer neste momento, Deus já lhe deu tudo aquilo que você deseja. Você só tem que correr atrás, como se costuma dizer no Brasil. Nada daquilo que eu venho a desejar no futuro, ainda não existe. Já existe e já é meu por direito. Eu tenho é que, em primeiro lugar, formatar o meu desejo, saber exatamente que é isso que eu quero, alinhar-me, e o alinhamento é uma coisa que eu tenho falado várias vezes ao longo dos anos, aliás, quase em todos os vídeos eu falo na questão do alinhamento. Ok? E depois, obedecendo às regras do jogo, trabalhar todos os dias até que isso venha até mim. Mas, mais uma vez, toda a matéria-prima daquilo que nós desejamos já foi criada, já existe. Nós apenas transformamos a matéria que já nos foi dada. Portanto, quando as pessoas dizem Ai, Deus não me está a ouvir a minha prece, ou Deus não responde às minhas orações, Deus já lhe respondeu no passado. Pelo menos, mais uma vez, é o meu entendimento. E você está livre de achar uma coisa, ou de acreditar numa coisa diferente. Eu estou a partilhar, e aqui de coração aberto, a partilhar aquilo que eu sinto. Ok? Então, Deus já me deu o carro. Deus já me deu a casa. Deus já me deu o número de alunos que eu quero alcançar. Deus já me deu a parte financeira e o volume financeiro que eu quero manifestar no futuro. Deus já me deu tudo isso. E como é que Deus me deu? Deu-me um sistema que obedece às regras. Deu-me também inteligência para poder aprender a trabalhar e eu usar esse sistema em meu benefício. E deu-me também saúde para eu poder trabalhar para conseguir alcançar esses objetivos. Portanto, Deus não tem que me dar absolutamente nada, porque tudo aquilo que eu preciso para manifestar os meus desejos já me deu. Deus já me deu. Entendem? É assim que eu vejo as coisas. Tudo aquilo que eu tenho conquistado ao longo dos anos já me foi dado no passado. A partir do momento em que eu nasci e que entrei no sistema, ok? Em que passei a viver neste universo, neste planeta, imediatamente tudo me era concedido ou tudo já me foi concedido com o nascimento. Eu acredito vivamente que você desse lado também tem direito e já lhe foi concedida a graça de poder utilizar estas regras e de poder cocriar a vida dos seus sonhos. Muitas pessoas falam em destino, por exemplo. E isso é uma coisa que eu até posso falar mais no futuro. Eu acredito que nós poderemos eventualmente, num sentido espiritual, uma vez que, lembrando mais uma vez, nós somos seres espirituais a viver uma experiência humana, que nós possamos vir com uma missão. E eu acredito que já encontrei a minha missão, ok? Mas muitas pessoas não querem abraçar essa missão. E embora elas possam estar em contradição espiritual, elas têm o potencial de descobrir uma nova missão, ou de formatar, ou de decidir uma nova missão, e de conseguir ser bem-sucedido nela. Mas, no fim de contas, todos nós temos que obtecer às regras do jogo. E essas regras foram criadas pelo Criador. Por Deus. Ok? Então eu não vejo a lei da traição minimamente, muito pelo contrário. Aliás, nós vemos a Bíblia, existem várias referências em relação às mesmas coisas que eu falo todas as semanas. Que falo nos meus livros, que falo nos meus cursos, que falo na minha mentoria. Nós vemos imensas passagens bíblicas que fazem referência, não especificando o nome, há a lei da traição. E há aquilo que é o poder da mente, o poder da intenção. Lei da causa-efeito, ação-reação, nós temos ali imensas coisas. Ok? E se a Bíblia é o livro que é a referência em termos de comunicação, não só com Deus, mas com Jesus, portanto, o Filho do Criador, vamos dizer assim, então nós podemos dizer que a lei da traição é uma coisa de Deus. Porque se faz parte de um universo que foi por ele criado, então a lei da traição é uma ferramenta que Deus colocou à nossa disposição que não só permeia o funcionamento do universo em si, mas que é uma ferramenta também para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Então, meu amigo, minha amiga, não se sinta culpado, não se sinta um peso no seu coração quando você quiser utilizar a lei da tração e tem um familiar seu e que diga a lei da tração não é uma coisa de Deus. Ok? É uma coisa de Deus. E mais uma vez, você não está num ponto em que não tem nada. Deus já lhe deu as ferramentas todas. Você só tem que aprender a utilizá-las. E respeitando as regras do jogo, o que acontece com a maior parte das pessoas é que as pessoas querem alcançar os seus objetivos não respeitando as regras do jogo, não cumprindo com aquilo que é o funcionamento do sistema. E, meu amigo, minha amiga, se você compreender o sistema, se você compreender o seu funcionamento, as regras que, no fundo, acabam por condicioná-lo ou condicionar o seu funcionamento, nada daquilo que você deseja é impossível. Nada. Porque muitas coisas que eu conquistei e que muitas pessoas que vivem ao meu lado ou que viviam ao meu lado me diziam Luís, isso é impossível. Tu já estás a sonhar alto demais. A minha própria mãe, quando eu era criança, me dizia põe os pés no chão, de sonhas alto demais. E tudo aquilo que eram os sonhos altos, ditos impossíveis, aos olhos dos outros, eu conquistei. Eu também, talvez, no passado, eu não acreditava que aquilo era possível, mas a partir do momento em que eu acreditei que conheci as regras do jogo, que as implementei, que trabalhei de acordo com elas, as coisas começaram a acontecer. E, meus amigos, outra coisa muito importante que nós temos que falar em relação a esta parte de todo o processo de cocriação. Por mais que a ciência evolua, por mais estudos científicos que saiam, a ciência nunca conseguirá explicar na totalidade o funcionamento da lei da atração e das outras leis universais. Porquê é que algumas coisas acontecem? Não há explicação racional. Nós apenas temos uma certeza dentro de nós, a nossa parte intuitiva, aquela que é mais conectada à espiritualidade, ou a Deus, não é? Que nos diz, isto é assim, tranquilamente. Isto aconteceu por algum motivo. Nada é aleatório. Não existem coincidências. Mais uma vez, existem consequências energéticas. E compreender isto e incluir também dentro da nossa própria espiritualidade é fantástico. Em primeiro lugar, traz-nos paz de espírito, que é uma das coisas que eu busquei muito ao longo dos anos, porque eu sentia-me totalmente desequilibrado em 2013, como muitos de vocês já conhecem a minha história. E a partir do momento em que eu me encontrei e fiz uma viagem dentro de mim mesmo, as coisas começaram a fluir e a partir de 2014 a minha vida deu um salto gigantesco até hoje. Foram oito anos de expansão ano após ano, mês após mês, dia após dia. E a pessoa que eu era em 2013 não é a pessoa que vocês têm hoje à vossa frente. Eu sou uma pessoa diferente. Uma pessoa mais madura, uma pessoa mais sábia, porque a sabedoria acaba por vir da experiência, não é? E uma pessoa sobretudo determinada. E também uma pessoa que se sente como um filho de Deus. E enquanto filho dele, eu sei que nada me vai faltar. Tudo aquilo que eu desejo, independentemente da origem, seja uma origem de ego ou seja uma origem pura, está à minha disposição. Eu só preciso de jogar o jogo de acordo com as regras. Tão simples quanto isto. E no fundo, ao longo dos anos, através dos meus livros, através dos meus cursos, através da minha mentoria, basicamente aquilo que eu tento é passar essa informação às pessoas. Ensinar-lhes a utilizar as regras do jogo da forma correta. E jogar o jogo da forma correta, porque sairão vencedoras. Não existem dúvidas. E milhares e milhares de testemunho que eu tenho tido ao longo dos anos de leitores, de alunos e de clientes, apenas comprovam isso. Quando as pessoas conhecem as regras do jogo, embora elas não consigam conscientemente, racionalmente, explicar porque é que aquilo acontece, a verdade é que os resultados surgem. E se os resultados surgem, é uma evidência. Aquilo funcionou. Ela não precisa de conhecer todo o processo. Ela apenas precisa de saber que Deus já lhe deu todas as ferramentas, todos os mecanismos, para ela conseguir viver tudo aquilo que ela deseja. Então, meu amigo, minha amiga, espero que tenha ficado tranquilo. Eu próprio, durante muito tempo, ficava inquietado, ficava perturbado só de pensar nisto. Quanto mais eu estudava sobre a lei da atração, mais eu pensava eu estou a afastar-me de todos os ensinamentos cristãos que eu tive desde criança. Porque eu já estive muito ligado à igreja. Neste momento não estou, mas estive muito ligado à igreja católica. E tinha uma participação muito ativa, não é? E mais uma vez, este conteúdo não é para que você acredite na mesma coisa que eu. Porque mesmo que você não acredite em Deus, as regras do jogo são exatamente as mesmas. Portanto, você tem que cumpri-las, não adianta. Ok? Você acreditando em Deus, acreditando em Buda, em Allah, em Mahomet, não importa em quem você acredite enquanto entidade espiritual, na parte religiosa. As regras do jogo são iguais para todos os habitantes deste universo. Não é só deste planeta, é do universo. Ok? Portanto, deixo-vos aqui este meu testemunho, um testemunho um pouco diferente, um bocadinho mais privado, mais íntimo, mas que eu acredito que precisava de ser partilhado. Precisava de ser compartilhado porque muitas pessoas vivem com esse dilema constante. E por um lado começam a evoluir, começam a ter resultados nas suas vidas, mas depois vem aquela pergunta, aquela insegurança. Será que isto é uma coisa de Deus? Será que utilizar a lei da atração é uma coisa de Deus? pela minha experiência e segundo aquilo que é a minha sabedoria, é uma coisa de Deus. Perfeitamente uma coisa de Deus. É uma ferramenta. E você pode utilizá-la porque ao utilizá-la você pode manifestar a vida dos seus sonhos. Nunca se esqueça que Deus já lhe deu tudo aquilo que você ainda vai desejar no futuro. Mesmo o que você está a tentar manifestar hoje, Deus já lhe deu porque a matéria-prima está cá. As regras estão cá. O funcionamento já existe. E se hoje também temos a internet, por exemplo, que facilita esta comunicação entre mim e vocês, não é? Então, mais uma vez, isto também é uma ferramenta de Deus. É uma forma para nós alcançarmos o nosso objetivo. Então, espero que isto vos tenha tranquilizado. Espero também o vosso feedback aqui nos comentários. quem é Deus para vocês? Será que, de facto, tal como eu estou a afirmar neste vídeo, a religião ou Deus ou a crença em Deus está alinhada com a lei da atração? Será que a lei da atração é uma coisa de Deus? O que é que vocês acham? Que dúvidas existenciais vocês têm tido ao longo dos anos? É o que tenho neste momento e que, no fundo, está-vos a impedir de alcançar a vida dos vossos sonhos? Partilhem sempre aqui nos comentários os vossos testemunhos, o vosso feedback. É sempre extremamente agradável de eu perceber qual é a vossa opinião para melhor vos poder atender e vos melhor servir também no futuro, porque isso faz parte da minha própria missão de vida. Se é a primeira vez que chegou ao canal, convido desde já a fazer a sua inscrição, ative o sininho das notificações para receber um aviso sempre que eu publico novo conteúdo e não se esqueça, partilhe este vídeo com todas as pessoas que você sabe que serão beneficiadas com este conteúdo. Convido também para se juntarem a mim nas outras redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram e TikTok, a minha profunda gratidão por estar aí desse lado, por fazer parte desta grande família chamada Luís Alves e por todas as semanas acompanhar o meu conteúdo. A minha profunda gratidão, até para a semana.